Atenção, recado para os membros do sexto round, porque nessa sexta-feira, sete e meia da noite, temos a live dos membros ao vivo aqui no YouTube. Aquele bate-papo em que vocês entram na tela e me perguntam sobre qualquer coisa, né? O tema UFC 307 vai estar em voga e no final eu sorteio camisas e luvas do sexto round. Inclusive tem um modelo novo de camisa que eu vou revelar nos próximos dias e os membros vêm primeiro. Beleza? Então se você é membro, bota aí na sua agenda, sete e meia da noite no YouTube, nessa sexta-feira, esteja comigo. Vamos para a resenha. Não sei se vocês sabem, mas antes de comprar o UFC, Frank, Lorenzo Fertitta e Dana White fizeram aulas de jiu-jitsu para entender melhor o esporte como um todo. Essas aulas de jiu-jitsu foram ministradas por John Lewis, faixa preta de jiu-jitsu de Dedé Pederneiras, né? Em Las Vegas e pelo próprio Dedé Pederneiras. Quase 15 anos depois disso, o brasileiro foi eleito o melhor treinador do mundo, por produzir quase do zero, dois campeões do UFC, José Aldo e Renan Barão, e um campeão do Bellator, o Dudu Dantas. Detalhe, Dedé também é o empresário dos atletas da Nova União, então essa relação com o Dana White perdura por muito tempo. E para quem acha que no momento ele está distante, vale notar que nesse sábado, só no card principal do Pay Per View, UFC 307, Dedé tem dois atletas, José Aldo e Kathleen Vieira. O que estou querendo dizer aqui é o seguinte, Dedé é provavelmente um dos brasileiros com mais entrada no UFC. Dado histórico, não sei se qualquer outro treinador ou até empresário tem mais moral do que ele. Então soaria meio ridículo eu, sem experiência sequer próxima no meio, vir aqui e dizer como ele deve proceder. Até porque entendo que muitas decisões não fazem sentido para nós, porque não temos acesso a todas as informações. Dito isso, a situação do Aldo hoje é simplesmente uma das mais bizarras, sem pele em cabeça, que já vi nesse esporte. Como o maior campeão peso-pena do UFC, integrante do Hall da Fama, vindo de quatro vitórias em cinco lutas, sendo a única derrota para o atual campeão dos galos, o Merab de Valle de Chiville, acaba enterrado em card preliminar, servindo de escada para o segundo garoto anônimo em sequência. Porque para quem não sabe, Aldo só foi promovido para o card principal graças à lesão do Aljamã Sterling, que adiou a luta com o Moviçário Evloeve. Na rodada anterior, aquela luta estranha contra o também desconhecido Jonathan Martínez, que tem idade para ser seu filho, pelo menos era respaldada por algumas justificativas lógicas. Um, Aldo voltava de aposentadoria, estava um tempo sem lutar MMA. Dois, o UFC precisava desesperadamente de uma atração para o Rio de Janeiro. Três, outros veteranos, como Henry Cerrudo e Dominic Cruz, não puderam participar. E quatro, aquela era a última luta no contrato. O plano era se livrar do acordo para fazer superlutas de boxe pelo mundo. Havia até um papo avançado para ele atuar no card do Jake Paul contra o Mike Tyson. Acontece que, dessa vez, não há qualquer um desses motivos. Porque Aldo tirou onda na última rodada, provou que ainda pode competir com a elite, decidiu não migrar para o boxe e renovou o contrato com o UFC. Quando o Brett Okamoto, repórter da ESPN americana, perguntou o motivo, a resposta foi, abre aspas, meu sonho sempre foi ser campeão do UFC, por isso assinei outro contrato, voltei para ser campeão. Bom, para isso, vocês concordam que aos 38 anos não há tempo a perder, certo? Então, por que aceitar outro garoto menos ranqueado em tosca situação de altíssimo risco, zero recompensa? Se o Aldo perde para o Mário Bautista, o décimo primeiro do ranking, é para aposentar imediatamente. Vai lutar mais para quê? Agora, se ganha, continua sendo o décimo. Como alguém com o histórico dele, vindo de vitória e com tempo para negociar, a última luta foi há cinco meses, não arranjou nada melhor. Aldo tem vitória sobre o Marlon Vera, que é o sétimo. Lutas contra o Figueiredo, o sexto, Henry Cerrudo, o quinto, Cody Sanhaegen, o quarto, ou até a Revante com o pior terreno, terceiro, deveriam estar ao alcance. Chama O'Malley vindo de derrota, por que não? O que vem de mais? O'Malley versus Aldo ou O'Malley versus Sanhaegen? Outra, o Sterling machucou. Eblev disse que topava qualquer um com 66kg no mesmo card. Por que não interromper ali o corte de peso, defender as quedas do russo, que é a especialidade da casa, e ficar próximo do tarot shot na categoria de origem? Aldo ainda disse que recebeu proposta de outros eventos para ganhar o dobro, o triplo. Aí faz menos sentido ainda. O cara tem alta demanda, decide ficar ganhando menos, porque gosta da casa, quer ser campeão aqui, e em troca recebe o Mário Bautista. É óbvio que devem ter tentado lutas maiores, mas se foi o que tinha, o que a empresa quis, por que aceitar? A única coisa que faz sentido para mim é o seguinte, a idade pressionou ele a aceitar uma luta logo. E ao invés de esperar mais alguns meses pelo casamento perfeito, ele entendeu que pelo nome que tem, vencendo qualquer um avançaria e ficaria próximo do título. Ainda assim, tá muito estranho. Será que ninguém a essa altura do campeonato aceitou o Aldo? Porque me parece uma honra para qualquer top ter a chance de botar uma lenda no currículo. Quem rejeitaria? É muito difícil acreditar que 1. não havia nada melhor, e 2. a espera de alguns meses não era uma opção. Exemplo, entre o Sean O'Malley em fevereiro e o Bautista agora, não há qualquer perda de tempo, porque uma vitória catapulta, a outra mantém estagnado. Pessoal, é MMA. O Aldo pode perder sábado, pode vencer e sair machucado com suspensão médica. Ele, inclusive, é bem zebra nas casas de apostas, né? Enfim. Outra resenha que ninguém entendeu nada essa semana foi a súbita mudança de postura do supercompetivo Israel Adesanya. Porque desde que o arco-inimigo Alex Poatan fez o que ele não conseguiu, que é subir de categoria e virar campeão meio pesado, o cara sistematicamente aposta contra. Qualquer um, Ian Blachowicz, Yiri na primeira, Jamal Hill, Yiri na segunda, Izzy apostou em todos contra o brasileiro. Dessa vez, a estratégia foi fazer o oposto. Seu canal no YouTube foi de Poatan por nocaute, disse que o brasileiro é bom demais e simplesmente não vai perder na atual fase. Até torce para que ele não perca mais até a aposentadoria, para um dia poder olhar para a televisão e dizer Eu já venci esse cara, entre parênteses, usando o bom e velho alívio cômico, rindo de si próprio, tentando reverter a boa e velha história do homem no bar. Agora, Izzy, que sempre se definiu como um mesquinho que remoi detalhes de rivalidades, metendo essa soa como zicado histórico. Tipo, já que sempre erro contra, agora vou tentar jogar para o universo errar a meu favor, né? De acordo com a minha vontade. Tem muita gente que pensa assim, para o ego dele, até seria bom o Poatan não perder mais, né? E ele ficar eternizado como o último que o venceu. Por outro lado, tem muita gente ignorando que quanto menor ficar o seu legado em relação ao maior rival, pior para o ego. Então, para mim, foi zicada sim. Essa semana, ele e o José Aldo deram uma de Ronaldinho Gaúcho, né? Olharam para um lado e tocaram para o outro. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês fazem aí dessa luta do José Aldo sem pé em cabeça? Alguém tem uma explicação melhor para me dar? Porque estou aqui a ver na views. E vocês concordam que essa declaração do Adesanya foi zicada ou é de coração? O cara realmente mudou de opinião, balançou a bandeira branca e quer ser amiguinho do Poatan? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não pede a resenha de ontem, que foi tratando o futuro do Poatan pós-Khalil Hontri. Para onde ele vai? Já está bem claro. Quer saber? Clica aqui do lado. E também amanhã temos perguntas duras pela manhã. Eu e Gilbert Durinho vamos passar a limpo as principais lutas do UFC 307. Esteja aqui com a gente. Beleza? Grande abraço e até lá.